Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram a noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E o frio tá fora do meu tom, gente, viu? É por isso que tá suando meio estranho, mas vai dar certo E a única que suportou merece conhecer o amor Gente, essa música fala de Deus Mas quando eu canto ela eu só lembro do meu ex Porque foi ele que Deus me deu Viu? Tá bom, gente? Demora aqui só pra começar, né? If God had a name What would it be and move it caught to his face If you were faced with him in all his glory What would it ask if you had just one question? And yeah, 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 it's great I just don't know what's it Pra separar as nossas brigas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou deixando as aparências Disfarçando as evidências Mas é que eu fiquei fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos meus beijos Eu me entrego a minha vida E ainda você quer entrar em mim O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Lixo, lixo Você é prova disso Esse cupido é cego Tá demitido Só fecha não tem porra Ei, vou deixar como está Vai ser maior uma história infinita Ei, saber até que nós sentimos Só isso Dizer que já é tarde pra nós dois Segura aqui, meu filho Gente, vamos lá Segura aqui, meu filho O que é isso? Aparei pra aquela minha Pega aqui na minha mão, minha filha Pega aqui Pega aqui, meu amor Você é acostumado a pegar o copinho Olha, cara Pega aqui, meu filho Por você Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que Tuas carícias loucas Ouvir o bem da boca Você me deixa flutuar Eu quero Eu quero É fazer amor Sai do bem, Satanás Quero mandar aqui um alô Pra Gordelanches Agora lá tem pizza de 10 reais Quero mandar aqui um alô também Pro meu amigo Joelto Joelto do carro do desinfetante E do Rubem Rubem da pamonha De mais ele vende tapioca, viu? So far É Só passando no meio desses cacete Só passando no meio do karaokê Que vai atrapalhar A gente na hora que tu tá cantando Não te atrapalha, né? Seu mais dola Não vai mais cantar essa merda, não